Você vai acessar esse link aqui ó, business.facebook.com barra overview, tá? Você vai acessar primeiramente esse link, vai clicar em criar conta, vai colocar aqui o nome da sua empresa, o seu nome, o e-mail comercial e enviar. Você vai criar um gerenciador de negócios. Depois que você criar esse gerenciador de negócios, você vem aqui em todas as ferramentas, configurações do negócio, tá? Vai abrir as configurações aqui da sua empresa, beleza? Você vai vir aqui e vai adicionar uma página, se você não tiver uma página, não tem problema, você pode criar aqui uma do zero sem nenhum problema, tá? Depois você vai configurar aqui, vai vincular aqui a sua conta do Instagram, vai logar aqui no seu Instagram, vai configurar a conta do WhatsApp Business, se você tiver, tá? E vai linkar aqui todas as ferramentas, tá? Agora vai...